E aí pessoal, beleza? Roger aqui e hoje é mais um vídeo de FIFA 16, modo carreira como treinador, Red Bulls, Leipzig. Galera, não se esqueça de deixar aquele like favorito na minha jogação, se está inscrito no canal, se inscreva que mais vídeos vão esse virão. Galera, o canal fechou uma parceria aí com a FIFA Sagas aí, o melhor lugar para você postar a sua carreira, FIFA 16, modo carreira treinador e outros jogos, galera. Visitem, o link está aí abaixo na descrição, eu recomendo. Vocês observam aqui que a nossa próxima partida é contra o Heidenheim, seremos visitantes, galera, segunda divisão da Bundesliga. Estamos aqui com o elenco fechado para essa temporada, o goleiro Coltorte, zaga com Orban e Kervéla, Semedo lateral direito, Nabyulim lateral esquerdo, aqui no meio, Il-Sanker e Kaiser, e ali na linha de frente, o trio ali da frente, Centurion, Mané e Andrade, e a Somba longa no ataque. Vamos jogar na 4-5-1, deixa eu mostrar aqui a tabela para vocês. Estamos aqui no momento, na décima posição, quatro jogos ali, duas vitórias e, não, duas vitórias não, uma vitória e dois empates, somando aí cinco pontos. Se a gente vencer agora, vamos para oito, vamos lá para cima na tabela, mas isso é uma partida muito difícil. Galera, e se vocês curtirem aí, apoiarem que esse modo volte para o canal, porque eu estou passando muita rávida no Ultimate Team, cara, então, eu vou começar a jogar um pouco offline, então, se vocês gostarem desse modo, deixem aí nos comentários. Seremos visitantes, vamos jogar com o nosso uniforme azul. Heidenheim contra Red Bulls Leipzig, galera. Vamos para o jogo e vamos sentir aí o barulho da torcida. Unser Zuhause. Unsere Elf. Unsere Fans. Unsere Leidenschaft. Unser gemeinsames Ziel. Molton Road. Rending High. Red Bulls Leipzig. Vamos jogar como visitante aí. E vamos ver o que teremos aí nesse jogo de hoje, galera. Comentagens de Thiago Leifel e Caio Ribeiro. Narração. A torcida do dono da casa encher o estádio. E vamos ver se a gente consegue surpreender. Ei, está valendo. Bola rolando. Os caras estão vindo para cima. O gramado é bonito, hein? Ai, Biulim. Centurião quer jogo. Acabou de chegar, né? Recém-contratado. Quem é que passa ali na lateral? Andrade. Relançado. Não vai chegar? Chegou. Olha. Zagueirão tirou ali para a lateral, hein? Quem é que chega ali para receber a bola? Os caras estão na marcação pesada, bicho. Sem medo. Já vem abrindo ali. Boa, garoto. Na Biulim. Olha só. Quebraram o cara ali. Só estamos rodando com a bola, mas não estamos conseguindo criar. A máquina toca muito a bola nesse modo, cara. Tipo, os caras até reclamam que é meio apelativo. Porque, tipo, mano, você quase... Se a máquina quiser tocar a bola para você pegar... Você conseguir tomar, meu amigo. Quando a máquina começa a tocar... É difícil, cara. O lance forte é perigoso. Vamos ficar de olho. Tira. Boa, garoto. Juiz deu falta ali. Os caras chegam pegando. Centurion vai bater ali fechado ali. Quem é que sobe? Ih. Ih. Andrade. Está tentando abrir o espaço. É só fazer. Pega o goleirozinho, minha irmã. Boa, garoto. E o Sanker? Boa. Certinho. Centurion. A Somba Longa. Saiu de dois. Vai fazer. Pega o goleirozinho, minha irmã. Que virada de bola, gente. Só tem que chutar de fora da área mesmo. Porque para levar a bola lá dentro, rapaz, vai ser complicado. Os homens estão tocando, estão brincando. Ó. Rapaz. Kaiser. Olha isso, velho. Pressiona, gente. Pressiona essa bola aí. Boa. Deixa o zagueiro se matar aí. E a chuva cai sem... Sem massagem, cara. Kaiser. A Somba Longa. Chutou. Pega o goleiro de novo. Meu Deus do céu. E dá conta aí o... O campo de absorver essa água. Mas vamos para o jogo aí. Segundo tempo em andamento. Mais 45 minutos. Cara, acho que o tempo passa rápido aqui no modo, hein. Boa, Kaiser. Boa, Kaiser. Certinho. A Somba Longa. Já passou. Vitor Andrade. Vai experimentar. Para fora do gol. Já vamos dar uma assustada no goleiro. É difícil, cara. Você entrar na área. Tem que arriscar de longe mesmo. É a máquina, bicho. É difícil. Lá vem o chuveirinho. Nossa senhora. Meu zagueiro tirou ali. Eu não sei se o goleiro chegava nessa não, hein. Caraca. Sai, Couturte. Boa, meu garoto. Tocou errado. Ah, fodeu. Gol. É do Heidehém. Caralho. Uma bola que os caras chutaram, bicho. O goleiro não viu nem a cor dela. Olha. Cê é louco, velho. 1x0 para os caras. E complicou aí a nossa situação, velho. Complicou demais a nossa situação. Só a gente chutou umas duas, três bolas no gol. Os caras não chegaram e conseguiram fazer o gol aí, galera. Finalzinho de jogo. Complicado. Eu acho que a derrota agora é certa. É o que eu falo para vocês, cara. Esse modo de jogo aqui é muito, muito... Assim, é mentiroso por quê? Porque, tipo, a máquina toca, toca a bola. Cê não consegue pegar na bola, cara. Tá ligado? Não consegue tomar a bola da máquina nem ferrando, bicho. Vamos, vamos, time. O time da casa precisa aproveitar. Ah, não. Vai. Ah, o que é isso, gente? Desse modo. Porque, meu, cê pega aí na bola pouquíssimas vezes no jogo todo. O jogo é difícil pra cacete. A máquina não erra nenhum passe, velho. Tá ligado? Você erra. A máquina é muito difícil errar. Praticamente faz o jogo perfeito. Mas é isso aí. 1x0 pro Heineheim. Primeira partida. Estamos muito mal na Bundesliga, cara. Fora de casa. Atacamos bastante, mas não fizemos o resultado. Vamos avançar aqui o tempo. Eu já volto. Mais uma partida aqui pela Bundesliga. Vamos ser visitantes contra o Union ali. Tivemos aqui agora uma proposta de emprego pra comandar a seleção da Nova Zelândia. Mas, por enquanto, não vou aceitar a proposta pra dirigir seleção, galera. Outro jogo com o visitante. Vamos jogar de branco. Vamos ver se vai dar mais sorte. E vamos pro jogo. Union Berlin contra Red Bullsley. Mais um jogo aí. A torcida tá bonita ali. Vermelho e branco. E a chuva cai novamente, galera. É difícil jogar na chuva, cara. Complicado. FC Union Berlin contra Red Bullsley. Pizig. Time na chuva. É igual Rubinho, cara. Fica parado. Não consegue fazer nada. Mas vamos ver se a gente vai dar mais sorte, cara. Faz tempo. Fazia um tempinho que eu não tava jogando esse modo, tá ligado? Mas... É o que eu falei pra vocês, cara. É um modo que você quase não pega na bola. E a máquina é perfeita. Não erra nada, cara. Tipo, a perfeição do... Se tivesse um jogador assim, era o jogador perfeito. Os caras trocam passe. E não erra nada, galera. Só porque eu falei, o cara errou um passe agora. Mas tipo, é esse passe que... Não tem o que fazer. Vamos lá. O cara chamou pra ginga. O time tá muito pesado. Deu uma pedalada. Dificilmente os atacantes conseguem levar vantagem. Ih! A Somba Longa tomou. Passou. Vai aparecer uma oportunidade. Que culta. Opa, professor. Pegaram ele ali, hein. A torcida pediu o pênalti, mas estamos fora de casa. O juiz é caseiro. Aí lascou. Mano, fodeu. O cara corre muito, velho. Ah, meu Deus do céu, cara. Como que o cara cabeceia nas costas do meu zagueiro? Puta que é o pariu, bicho. Assim vai ser foda pra jogar, cara. Ah, assim vai ficar difícil, velho. O que é isso? Os caras dão um ataque... Um ataque é gol, cara. Somba Longa. Ah, cara. Muito bem marcado. O time tá... Eu não encontro o jogador do time em campo, velho. Pega, Cotorte. Vou ter que mudar a formação. O time tá... Tá muito afastado, cara. Vou mudar a formação aqui pra ver se melhora um pouco. 4-5-1 tá foda, hein? 4-3-3, conservador. Vamos ver se vai melhorar, cara. Só que aí eu tenho que pôr a Somba Longa no meio. Beleza. Mané na esquerda. Centurion na direita. Tem que dar uma mexida no time, cara. Não é possível. O time tá morrendo, cara. Boa, Cotorte. Nossa Senhora. Errou. Cotorte no gol. Meu Deus. Que pressão que a gente tá tomando, cara. Tá difícil. Tá complicado o negócio. Tá nada favorável pra gente. Tá embaçado, velho. O negócio aí tem que tomar a bola aqui e fazer um contra-ataque, cara. Porque... Se a máquina perder a bola aqui, que eu acho muito difícil... Cotorte! Pega de novo! A máquina não perde a bola nem a pau, velho. Não é igual, tipo... Sei lá, mano. No modo estrelato que você pega na bola aqui, você não consegue pegar na bola não, bicho. Final de jogo! Primeiro tempo. Não fizemos nem nada, né? Não demos um chute no gol, cara. Nada, nada. Nem que assustasse o goleiro. Tá difícil pra gente, velho. Ó. É perfeito o time, velho. É perfeito. A máquina joga. Perfeito, perfeito. Chega a ser a perfeição do jogo. Isso é louco, velho. Difícil demais, assim. Olha isso, velho. Meu time se mata sozinho. São Balonga. Levanta, São Balonga. Levanta, meu filho. Levanta. Faz o seu. Ah, meu pai, cara. A bola não vai entrar, não. Difícil. 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 Vai, vai, time. Não dá pra pegar a bola, não. Os caras não, velho. 87 minutos é um abraço, né, galera? Felizmente, perdemos mais uma. E... Tá ficando complicado o nosso... Nosso modo carreira aqui. A gente não acerta nada. A máquina acerta tudo, tá ligado? Difícil, velho. Mudei a formação pra ver se ia ajudar um pouco ali, mas... Vai, São Balonga. Gol! É do Red Bulls, hein, Pizig? Ah, São Balonga. Os 90 minutos do segundo tempo. A primeira bola que a gente chuta no gol, galera. Teve a tranquilidade. Errou ali, mas as águas dos caras vacilaram. Fez o gol do empate pra gente, cara. Porque pra sair com duas derrotas... Ia ser complicado. Mas tá bom, cara. Fazer o quê? O negócio é... Começar a treinar, velho. Um a um. Vamos dar uma recuada aqui, porque... Os caras vão vir com tudo. Quando ergue o braço, tiozão. Final de jogo. Parece a Coab ali de fundo, ó. Como tá complicado, gente, pra gente, o modo carreira. Não sei se acontece só comigo ou com vocês também. Assim, a máquina tem toda essa posse de bola, bicho. 67% de posse de bola. Complicado, velho. Complicado tomar a bola dos homens. Vamos ver aqui a classificação rapidamente. Pra não estender muito o vídeo. Deixem aí nos comentários se vocês querem mais. Bodo carreira, molecada. Vamos aqui na tabela. Devemos ter caído um pouco, sei lá, cara. Red Bulls Leipzig tá em décimo segundo, cara. Uma vitória. E três empates, seis pontos. E os caras vão se distanciando lá na frente. Mas é assim mesmo. Então é isso, molecada. Essa foi a retomada aí do modo carreira. Like favorito. Um abraço a todos. Fui, galera. Um abraço. Fui, galera.